Olá, tudo bem? Vamos desenhar um girassol. Primeiro vamos marcar aqui. Eu usei um copo para ficar bem redondo. Vamos marcar aqui o centro. Eu estou fazendo essa marcação bem fraquinha porque depois eu vou apagar. Observe aí. Agora sim eu começo a desenhar o girassol. Acompanhe o passo a passo. Vamos lá. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E nesse canal eu estarei sempre trazendo desenhos para vocês, portanto pessoal me ajudem deixando seu like e se inscrevendo no canal.